O amor fez no meu peito Eu vou ter pena de mim Se você não voltar logo Eu vou ter pena de mim Volta amor, volta amor Não me deixe triste assim Volta amor, volta amor Tenha pena de mim Volta amor, volta amor Não me deixe triste assim Volta amor, volta amor Tenha pena de mim O amor fez no meu peito Uma ferida e como dói Eu preciso dar um jeito De curar esse dodói Tá sangrando, tá doendo É uma dor que não tem fim Se você não voltar logo Eu vou ter pena de mim Se você não voltar logo Eu vou ter pena de mim Volta amor, volta amor Não me deixe triste assim Volta amor, volta amor Tenha pena de mim Volta amor, volta amor Não me deixe triste assim Volta amor, volta amor Tenha pena de mim O amor fez no meu peito Uma ferida e como dói Eu preciso dar um jeito De curar esse dodói Tá sangrando, tá doendo É uma dor que não tem fim Se você não voltar logo Eu vou ter pena de mim Se você não voltar logo Eu vou ter pena de mim Volta amor, volta amor Não me deixe triste assim Volta amor, volta amor Tenha pena de mim Volta amor, volta amor Não me deixe triste assim Volta amor, volta amor Volta amor, volta amor Não me deixe triste assim Volta amor, volta amor Volta amor, volta amor